Programa Rancho do Pescador, oferecimento Pousada Asa Branca, Joyce Tour, sua agência de pesca no Pantanal. Pesca no Pantanal. Uou! Batida, que batida! Pra cá, trairão! Nossa, peixe, sai de dentro do mato! Olá, pescador! Pra você em casa, muito bom dia! Mais uma vez, eu estou aqui no Rio Braço Norte. Está bem cedinho, o tempo amanheceu todo fechado, o sol nem nasceu. E a nossa brincadeira, vocês já viram que é com isca artificial. E a gente vai mostrar a pescaria de trairão pra vocês. Vem comigo! Eu sou o Kioshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Música 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 Sobe aí, peixe, sobe aí, sobe aí. Aê, trairão! Você nem grande é, mas é valente, hein? Cansou, peixe? Vamos subir aqui. Nossa, pegou por baixo dele. Esse peixe está complicado, hein? Vamos ver se eu consigo... Uuuuh, já foi embora. E esse é um perigo. É, veio com o mato e tudo, gente. Vamos lá. Começando a clarear. Dá pra ouvir o peixe aqui no mato. Tchau, tchau, tchau. Ah, gente Nada como a experiência Do guia, né? Olha que beleza Estou arremessando bem Gente, a vegetação O René de olho na água Olha, olha De olho na água Falar lá que boiou Lá no meio do lago Foi dar Dois arremessos Olha aqui O peixe Não quer aparecer, peixe? Sobe aí Gente, olha Olha, olha O que ele faz Na vara de 20 libras O peixe grande É diferenciado, hein? Nossa 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 peixe Vamos vir aqui em cima Olha lá, gente Nossa Que sensacional Esse peixe É maravilhoso Já pulou E já foi embora Eu não sei se vocês repararam O trairão O trairão bate uma vez Se ele erra Pode arremessar de novo No lugar Trabalha isso Com um pouquinho mais lento É isso que vocês viram Você dá uma paradinha Dois toques Olha que beleza O peixe O peixe O peixe não resiste Dá um pulo aí, peixe Dá um pulo aí Dá um pulo aí Dá um pulo aí Isquinha little bob Cansou ou vai pular? Vai pular? Hora que eu for te pegar Você vai querer pular, né? Vem Aí Aí Peixe Ó Antes de eu tirar Essa isca Vou mostrar a situação Que ela está Aqui nos trairões Dá uma olhada E esse aqui ainda é baby Estão arrebentando Com a little bob Vamos sacar essa isca Pronto, pronto, pronto Aí gente Esse aqui ainda tem muito, muito, muito Para crescer Vai Um peixe Já sai jogando água Está gostando Rio Braço Norte Rancho Serra do Cachimbo Pescareia de trairão Amanheceu o tempo Bem fechado O sol está querendo nascer Vocês já viram Tanto de peixe Que já bateu para a gente Vamos sair para o intervalo Mas fica sentadinho aí Daqui um pouquinho A gente está de volta E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri